Bom dia, iniciamos a sessão de julgamento da sétima cama julgadora do Timão Imposto de Taxas, do dia 3 de março de 2022, a qual está sendo gravada e serve para disponibilizar posteriormente. Vamos iniciar a sessão do sistema do EPAT. Vamos iniciar os trabalhos com os processos que houve pedido a sustentação rural do que o ator está presente. Então, inicialmente, o processo da SCA, Serviço de Banda Larga Limitada, Recurso Ordinário, diretora do Dr. Maria Anselma. Só um instante que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Muito bem, então, o Dr. Maria Anselma nos apresenta aos autos. Ok, presidente. Eu pergunto ao patrono a necessidade da leitura do relatório. Deixa eu registrar o voto, presidente, que aí já fica disponível, né, para acompanhamento. Doutora Maria Anselma, como sua senhora ia preferir, de minha parte está dispensado. É. Então tá, doutora, para a gente... Deixa eu usar aqui. Ok, acho que está disponível para todos. Ok, doutora, então eu passo a palavra ao presidente. Mas eu acho que só para, assim, ficar mais objetivo, assim, aos colegas, é que trata-se das infrações de falta de acreditamento, né, falta de lançamento de notas fiscais nos livros e deixar de recolher, realmente, o ICMS. Então, acreditamento indevido são esses itens, né? Doutor Leonardo, fique à vontade para realizar essa notação oral. Perfeitamente, senhor presidente. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor, doutor Inácio. Cumprimento também os demais jogadores. Doutora Maria Anselma, relatora. Doutor Paulo, doutor Alexandre. Cumprimento também a apresentação fiscal na pessoa do doutor Marcos. Acredito que não tenha colegas advogados aqui presentes, mas cumprimento também o doutor Osvaldo e os demais servidores que possibilitam também a realização dessa sessão de mais uma sessão. Eu espero que todos estejam bem e, como já... ... ... ... ... E aí 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 O Tribunal de Justiça Essa glosa Essa Esse aproveitamento indevido de créditos Eles somente atrairiam incidência do regime do artigo 173-1 do CTN se o montante do crédito indevidamente apropriado fosse tamanho a gerar falta de pagamento imposto a geração do credor, que não é o caso dos autos não houve falta de pagamento como destacado pela senhora, o tributo foi pago antecipadamente inclusive via regime de substituição tributária então, destacando que esse período de janeiro a novembro de 2014 estaria atingido pela decadência isso ensejaria a extinção de todas as exigências atreladas aos itens 1, 2 e 3 do lançamento só o item 4, que pega especificamente, que abrange, compreende especificamente o período de dezembro de 2014 superado essa questão para eliminar, já aqui destacando, adentrando ao mérito aqui perante suas exigências, vou destacar primeiramente, inicialmente, o item 1 do alto de infração, como já destaquei há pouco ele compreende a glosa de créditos que foram apropriados, peço desculpa na aquisição de mercadorias cuja posterior saída tributária efetivou-se uma venda com valor inferior ao da respectiva entrada então, venda em valor inferior ao da entrada e por que que isso acontece? senhor relatora, senhoras julgadores porque, de fato, nós estamos tratando aqui da venda de equipamentos novamente, então, dissociada de qualquer relação com o serviço de DTH da venda de equipamentos que essa venda é efetivada de uma tal forma que esses equipamentos são subsidiados pela Sky então, é uma venda subsidiada o que significa isso? significa que a Sky revende esses equipamentos com um valor inferior àqueles da respectiva compra justamente como uma forma de possibilidade de tornar mais atrativa a própria contratação do serviço de TV por assinatura então, o lucro almejado a atividade a qual a Sky pretende oferir a sua receita expressiva é justamente o serviço de TV por assinatura não é a comercialização dos equipamentos então, esses equipamentos eles são efetuados de uma forma subsidiada como destaquei para as senhoras e para os senhores de uma tal forma que eles são efetuados a revenda deles é efetuada em uma base menor do que aquela da respectiva entrada justamente como uma forma de possibilitar o oferecimento, a disponibilização dos equipamentos para os usuários num valor atrativo e que possibilite a própria contratação do serviço de TV por assinatura que é a atividade efetivamente pretendida pela Sky então, ao assim fazer o que acontece? a venda é efetuada com valor a aquisição, desculpas é efetuada sob uma base superior àquela da posterior venda do equipamento então, diante desse cenário específico a SCAR ofereceu formalizou uma consulta formal à coordenação da administração tributária do Estado de São Paulo esse é um ponto importante que eu peço a atenção da senhora relatora dos seus julgadores formalizou uma consulta formal à CATE questionando exatamente esse ponto perguntando e de uma forma bem direta se seriam legítimos se seria legítima a apropriação desses créditos na entrada sabendo que a saída que a saída subsequente seria realizada sob uma base inferior e a resposta foi positiva senhor relator senhor jogador senhor representante fiscal a resposta foi positiva eu peço aqui por gentileza de mencionar para os senhores é a resposta à consulta CATE 698 de 2001 peço venda para ler muito rapidamente as quatro linhas que compreendem o trecho que eu gostaria de destacar para as senhoras e para os senhores assunto do CNS venda subsidiado ao franqueado de aparelhos decodificadores e antenas com vistas a obtenção de lucro em futuras prestações de serviços de distribuição de televisão e áudio via satélite manutenção integral do crédito legitimidade não há na legislação paulista nenhuma regra que determine que os créditos relativos aos custos de produção ou comercialização de produtos ou mercadorias não possam exceder o montante do imposto debitado nas respectivas operações de saída portanto está correta a manutenção do crédito a manutenção integral dos créditos pretendidos pela consulente a senhora relatora ou os senhores jogadores observe a perfeita adequação inclusive fática do contexto subjacente do contexto que permeou aquela resposta à consulta e daquele que por hora é aplicável nas operações que são questionadas nesse primeiro item da atuação justamente a venda desses equipamentos subsidiados é representativa de um custo havido pela Sky é um custo assumido por ela justamente como uma forma de possibilitar e tornar mais atrativa a contratação dos serviços de DTH dos serviços de TV por assinatura de acesso condicionado então esse custo e aqui foi bem destacado pela resposta à consulta pela CATE não há na legislação do Estado de São Paulo qualquer previsão que impossibilite o que vede o que obse de alguma forma que esse custo seja assumido num valor superior ao valor do débito do imposto que seria devido para o da posterior saída então não há qualquer problema que esse custo assumido inicialmente assim o seja em montante superior ao do próprio débito da saída essa é uma questão importante que gostaria destacar para as senhoras e professores e que está inclusive materializada o próprio entendimento da coordenação computária da coordenação da administração computária aqui do Estado de São Paulo esse primeiro item da atuação ele ainda aborda uma questão que nós citamos no que a SCAR sustituiu em suas razões recursais atitude de uma unidade que está relacionada muito a forma com que os valores foram exigidos há uma possível dissonância há uma possível discordância à vida entre o fundamento que suporta a atuação e os créditos que são utilizados para suplantar para amparar a exigência fiscal no íter da fiscalização ali durante o procedimento fiscalizatório a SCAR reconheceu afirmou que para fins especificamente no cálculo desses valores a serem ressarcidos a SCAR é considerado incorretamente isso foi assumido a técnica do valor das operações de saída do valor das notas fiscais de saída de uma tal forma que seria aplicável e está em próprio alto de infração seria aplicável a técnica da média ponderada das últimas notas fiscais de entrada falando de ressarcimento de crédito de ST portaria carta 1799 e a sua subsequente 158 se não me engano me fugiu o número agora 158 de 2015 fazendo as leis da antiga portaria carta 17 de 1999 esse ano foi reconhecido pela SCAR mas na própria fiscalização foi solicitado ao senhor auditor fiscal se seria possível a realização de um novo cálculo utilizando agora por sua vez o próprio cálculo utilizando como racional do cálculo a média ponderada das notas fiscais de entrada esse cálculo foi feito foi autorizado pelo senhor fiscal esse cálculo foi realizado chegou-se uma conclusão muito interessante qual que é essa conclusão de que o procedimento utilizado pela SCAR para apuração desses créditos ou seja da nota fiscal de saída resultou num crédito inferior àquele que seria apropriado a caso utilizado o procedimento da média da média ponderada das últimas notas de entrada que é o procedimento que havia sido indicado pela fiscalização ou seja racional utilizado pela SCAR gerando um crédito inferior ou seja a caso utilizado o procedimento da média ponderada das notas de entrada o crédito seria inclusive em patamar superior àquele que foi apropriado pela SCAR que o julgamento se postulou ou seja não houve qualquer prejuízo ao erário não houve qualquer apropriação indevida de crédito tanto que o crédito fora sob uma razão inferior àquela efetivamente correta digamos assim e a questão da nulidade ela reside num ponto muito específico para a Maria Anselma e senhores julgadores que é especificamente a questão desse racional o racional utilizado pelo alto de infração pelo lançamento fiscal consiste no fato de que a SCAR teria utilizado o racional da média ponderada das notas de entrada só que o cálculo trazido pelo próprio termo circunstanciado é aquele relacionado à média das notas fiscais de saída ou seja o fundamento da atuação é uma e o argumento matemático empírico do próprio cálculo é outro o fundamento da atuação é a média ponderada das notas de entrada e o cálculo que o subsidia que o suporta está lastreado nas operações de saída então há um descasamento entre o racional que permeia a atuação e aquele que está por detrás do cálculo e de qualquer forma independentemente da forma de cálculo ser utilizada a questão é que isso não pode se sobrepor ao próprio direito ao crédito que restou demonstrado ser legítimo é um crédito bom um crédito legítimo procedente inclusive calculado em montante inferior àquele que seria no caso efetivamente devido a caso utilizado aplicado o racional indicado pela própria fiscalização esse é o item 1 que o senhor relatou aos seus advogadores é um pouco mais peculiar um pouco mais específico como os senhores observaram partindo agora para o item 2 e os demais agora acredito que sejam mais fluidos o item 2 ele questiona especificamente a glosa de créditos na apropriação de mercadorias que estão inseridas num contexto dissociado da prestação do serviço de TV por assinatura e por que esse termo é específico é operação dissociada porque como eu mencionei para a senhora inicialmente a Sky ela é beneficiária ela usufrui do regime de redução de base de cálculo que está estabelecido no artigo 18 do anexo 2 do regulamento que é específico para a operação de televisão por assinatura para a prestação de serviço de TV por assinatura de comunicação na modalidade de TV por assinatura mas o que acontece como contrapartida como a senhora as senhores bem conhecem como contrapartida da utilização desse regime é vedado ao contribuinte a apropriação de quaisquer outros créditos assim como para qualquer outro crédito presumido redução de base de cálculo só que qual que é a peculiaridade esses créditos eles não estão relacionados ao serviço de TV por assinatura eles estão relacionados ao que? à comercialização de mercadorias todos esses equipamentos estão inseridos no seguinte contexto se me permitem doação de antenas receptores remessa de material de uso e consumo de material publicitário saídas de brindes e eles são um pouco preparados porque só as relatoras podem postar assim poxa mas essas operações elas ensejariam o direito ao crédito eu respondo que sim por conta da aplicação da regra do artigo 66 parágrafo 3 do regulamento que trata que caso a operação subseqüente caso esses produtos cuja entrada não for atributada seja um objeto de uma posterior de uma subsequente operação de venda atributada pelo imposto o crédito não apropriado da entrada passa a ser legítimo artigo 66 parágrafo 3 do regulamento mas feita essa premissa destacada essa premissa voltando aqui a questão principal esses produtos que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto